Tudo bem, pessoal? Hoje, comentário sobre Retratos Fantasmas, documentário dirigido por Kleber Mendonça Filho e um dos longas nacionais com maior repercussão em 2023. Falo isso não só pela visibilidade que o próprio Kleber consegue por conta da sua trajetória no cinema, mas também pela questão da projeção internacional, um filme que teve lançamento especial no Festival de Cannes e que agora vai participar de uma temporada complementar de festivais. Está na lista de Nova York, por exemplo. A estreia oficial nos cinemas brasileiros é no dia 24 de agosto, teve uma passagem por gramado recentemente e, além disso, está nessa janela de visibilidade para, quem sabe, se tornar o candidato do Brasil para o Oscar 2024, que é um ponto de interesse aqui do canal nessa jornada em que nós acompanhamos praticamente o ano todo a temporada de prêmios. E eu falo muito sobre isso em vídeos e também nas lives. Eu tive uma relação bem interessante com esse projeto porque eu adorei a organização de exposição temática a partir do momento que você traz pesquisa, método, análise e você passa por extremos, do micro para o macro. Você sai do privado para o público, sempre com o intermédio do cinema. O filme vai lidar com a construção, destruição, sempre nessa perspectiva passado-presente, com uma pessoa que está envolvida em um cenário também não só pelo trabalho na área cinematográfica, mas também pelo impacto do cinema na sua vida. É um grande projeto. No documentário, acompanhamos desde as transformações do apartamento da família do diretor até a análise dele sobre a transformação urbanística de Recife entre locais de referência e o impacto na cadeia de cinemas de rua. Em um determinado momento, Kleber coloca para a discussão um trecho na introdução sobre a trajetória da sua mãe também, que tinha um trabalho na área da história e usava o método de história oral em que eu me lembrei muito de uma professora que eu tive na minha graduação e no meu mestrado, Núncia de Constantino, que foi também uma referência nessa área de história oral. E eu me lembrava de uma aula em que ela dizia o seguinte, que o método de pesquisa da história oral, quando você pega apenas a entrevista, ela é valiosa. Só que quando você alia a entrevista às imagens, aí você pode lidar também com aquela memória que pode ser uma memória doce, traumática, você vai estimular a reflexão. E eu digo isso porque muitas vezes em um trabalho de levantamento de dados, até para fazer uma análise de história urbana, você vai ter material sendo compilado, material sem um tratamento específico, às vezes um recorte de uma entrevista com a colagem de uma outra imagem de arquivo. E por que Retratos Fantasmas é diferente? Porque você vai ter uma coleção especial de arquivos, também feitos pelo Kleber, junto de outros materiais, mas a análise dele sobre o que aconteceu em Recife é uma análise que discute o privado, o seu bairro, as transformações, o seu apartamento, o uso do seu apartamento e a exposição na filmografia dele, desde projetos iniciais até a referência em outros filmes. Acredito, aliás, que o documentário se torna muito mais forte para quem conhece a trajetória do Kleber, e aí eu colocaria dois destaques. Colocaria o destaque para o som ao redor e também para Aquarius. Como eu disse, o filme estimula essa transição da microhistória para o macro a partir da análise de conteúdo das transformações urbanísticas em que você perde, por exemplo, a referência do centro da cidade. E essa análise pode ser voltada para outras maneiras, mudança da forma de consumo, a questão da referência do centro, que hoje em dia muitas vezes é uma denominação qualquer sem aquele impacto de antigamente. E para o cinema isso tem um impacto muito grande, porque o Brasil passa por uma transformação do circuito exibidor, esse circuito exibidor que deixa de valorizar o cinema de rua para valorizar o cinema no shopping. E diferentemente de outros trabalhos de análise a posteriori que podem se tornar problemáticos pelo recorte, Retratos Fantasmas é feito por alguém que não só viveu essas transformações, como também gravou, como também entrevistou, de uma pessoa que está na área e que vai desenvolver esse trabalho a partir de um texto que mescla o espaço de memória privado que agora é compartilhado com o público. Outro grande diferencial de Retratos Fantasmas, o que eu acho que gera uma aproximação muito grande com o espectador, o Kleber desenvolve o seu texto como se ele estivesse numa roda de amigos e o espectador, quem sabe, ele se torne esse amigo por acompanhar a trajetória do diretor e por começar a notar as referências, as referências do apartamento para a sua filmografia, de temas abordados também. E aí eu preciso retomar a questão da história oral quanto à coleta de entrevistas, tratamento de entrevistas. Hoje eu vejo, até mesmo na comunidade acadêmica da área da história, um fascínio muito grande com o documento. Quando você tem um documento, isso é um grande diferencial para qualquer pesquisa, mas muitos ainda não dão o valor que precisa ser mencionado para as entrevistas e para a forma como você pode fazer um grande trabalho a partir dessa análise. Porque o que o Kleber faz aqui com a situação de Recife poderia muito bem servir de inspiração para historiadores, outros profissionais da área do audiovisual, para começar a verificar noções de memória e espaços públicos no que diz respeito ao cinema de rua, porque o cinema de rua foi uma tradição. O cinema de rua teve uma grande popularidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e ele vai perdendo essa importância. O centro que era a referência fica abandonado. O cinema que construía caráter, conforme mencionado no próprio documentário, muitas vezes fica na memória. Mas qual memória? Aquela memória que pode ser uma memória que nunca vai ser compartilhada? A importância de documentários desse tipo é de você trazer compilados, que são compilados que você leva o caso para uma outra abordagem, para uma análise, quem sabe, de uma outra cidade, como inspiração, mas também como registro permanente. Esse é um grande registro das transformações de Recife. E eu penso que um documentário como Retratos Fantasmas, ele não só estimula o debate, mas como ele também serve para valorizar os cinemas que restaram, para valorizar também toda a trajetória, todo o impacto na sociedade. E a grande diferença não é que o Kleber é apenas uma testemunha desse processo, como uma pessoa que trabalha na área do audiovisual, é que ele gravou muito desse processo, ele tem memórias, ele vai trazer referenciais de outros colegas realizadores, mas ele tem uma coleção pessoal, que é uma coleção inacreditável quanto à questão do tempo, quanto à questão do centro da cidade e da transformação urbana de Recife. Então, quando você tem uma análise da fachada de um cinema, olha o tipo de debate que você pode fazer sobre como era o marketing antigamente, estratégias, uso das frases de duplo sentido, aquelas coisas que funcionam muito bem quando você tem uma referência de um cinema no centro de uma cidade ou um grande circuito exibidor, dependendo do caso. Então, Retratos Fantasmas também é um documentário sobre cinefilia, sobre adoração e sobre o culto do cinema. O capítulo final é muito interessante. Meu problema com o documentário é justamente a última passagem, que é uma cena no Uber. Eu penso que o que o Kleber vê como epílogo, eu penso que está muito mais encaixado como prólogo, numa dinâmica que está sempre te estimulando a reflexão do micro para o macro. Então, o encerramento do documentário não me agradou tanto assim, mas tematicamente ele é impecável quanto à história, memória, locais de interesse. Uma boa trilha sonora. E para um documentário desse tipo, que está lidando com diferentes materiais de arquivo, digital, está lidando com restauração, uma montagem boa faz toda a diferença. E é isso justamente o que é feito em Retratos Fantasmas. Para Retratos Fantasmas, nota 8. Quanto ao Oscar, eu sempre falo aqui no canal que eu tenho uma certa resistência a enviar documentário. Citei isso na época de Babenco, da Bárbara Paz. Eu penso que enviar um documentário para filme internacional, quando tem uma distribuidora que vai fazer esse trabalho, que é muito difícil de trabalhar para duas categorias, pode fazer a diferença, especialmente se você conseguiu uma boa campanha. Aconteceu com Collective, da Romênia, e aconteceu com Roneyland, da Macedônia do Norte. Duas grandes distribuidoras trabalhando. Para o caso do Kleber, as duas jornadas recentes de tentativa não deram certo. Primeiro com Aquarius, que foi uma sacanagem tremenda, que na verdade teve uma interferência para enviar o pior candidato do Brasil, na minha opinião, que foi Pequeno Segredo. E entre 2019 e 2020 ocorreu aquela disputa Bacurau e A Vida Invisível. O que eu notei da equipe de Retratos Fantasmas é que desde cedo eles estão dando muita divulgação para a rodagem do filme em festivais, bancando também uma estrutura nos Estados Unidos que se torna importante para representar o país. Estou atualizando isso sempre nas lives de sábado, 21 horas, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau. Tchau.